É a hora da Ilda revelar o segredo pra Vanessa. Puxa, agora, fala. Bom, agora vai ser sério mesmo. E, ô, Vanessa, é o seguinte. Primeiro, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é a Ilda que quer dizer. Não é isso, Ilda? Isso, João. Você se responsabiliza por tudo que você tá fazendo. Com certeza. Tudo que você vai falar é responsabilidade sua. Sim, João. É verdade. É verdade. Então, é o seguinte. Preste bem atenção no segredo que a Ilda vai revelar pra Vanessa, que é colega de trabalho dela, há oito meses. Há oito meses. Pode revelar, então, do jeito que você quiser. Desembucha agora, fala suas besteiras. Pode falar. Fala agora, meu ouvido é pico. Agora eu tenho como provar, sabe por quê? Vai provar o quê? Esse tempo todo você gritava, me xingava, me humilhava, falava que eu não sabia bem, Deus passou o certo. Falava a verdade. Você que tá mentindo, sua cobra. Peraí, peraí, peraí. Ô, Vanessa, você quer ouvir ou não quer ouvir? Deixa ela falar. Depois você fala tudo que você quiser. Me grita, João. Eu não suporto essa mulher. Eu não gosto de mim, porque eu penso melhor que ela. Ela ia achar ruim, foi defesa do mundo. Será, meu amor? Ô, Vanessa, você tem que ouvir... Desculpa. ...pra depois você falar o que você quiser. Mas tem que ouvir. Senão você não vai entender e depois vai querer tomar uma outra atitude. Vai lá, pode falar aí. Então, esse tempo todo que você ficou me humilhando, falando coisas horríveis pra mim, sabe que eu tive uma atitude. Eu peguei, coloquei na minha roupa, debaixo do meu colete, um microfone e uma câmera. E eu tenho tudo gravado e vou entregar tudo pra gerente analisar e eu vou poder processar pro Caluna e Júria. Isso que eu mostro pra produção analisar pra ver que eu estou correta. Marabéns, que linda. Nossa, que atitude maravilhosa. É a forma de provar, porque falando não tem como. Você disse um monte de mentira desde o começo do programa. Vem cá, ela te fez muita injúria? Sim. E através dessas filmagens e das gravações eu tenho como provar, João Kleber. Por isso que eu tô aqui. Aí quem tá com um processozinho pra ganhar um dinheirinho, pra ficar em casa, assim, ó, de boa, comendo em sombra e água fresca... Vai presa pra você aprender, sua mentirosa, sua cobra invejosa, frustrada. Cobra, cobra, eu... Você olha pra mim, desculpa, né? Vamos ser profissional. Mas deixa a gerente ver tudo, ela vai dar toda a razão pra mim, que você não passa de uma mentirosa frustrada. Porque não vem direito, pode ter feito um trabalho dos outros. Vai se cuidar, vai se cuidar. Vou te dar o telefone de um psiquiatra bem legal que eu conheço. Eu acho que vocês vão ter que conversar muito. E se ela abrir a ação, vocês vão conversar várias vezes. Quer dizer, pelo menos o advogado de vocês. Infelizmente, né, João? Tem que ver a cara dessa menina insuportável. Agora, agora, eu não sei como é que vai ser a atitude da gerente sobre vocês duas dentro da empresa. Então, através das gravações, das filmagens... Você acha que ela pode perder o emprego? Não sei que vai perder o emprego. Uma vez, você não ficou chorando porque eu reclamei de você, então não sei, você que queimou minha vida. Eu não sei o que vai... Você ficou chorando, ai, eu tenho um aluguel pra pagar, um filho, um filho... Exatamente, mergulha. Bom... Ó, tô aqui, ó, mergulha. Vai, vai, tá bom, então calma, calma, Valência. Eu falei que você ia entrar em choque. Pois é. Não, não, deixa, João. Fica calma, relaxa, espera as coisas acontecerem pra depois tomar atitude. Qualquer atitude intempestiva, se você tem razão, você perde. E a mesma coisa de Gailda, tá bom?